Quem é fã de uma balinha baiana ou bala de vidro não pode perder essa receitinha. Olha isso, caramelo super fininho, uma bala super cremosa e aqui eu fiz também no sabor brigadeiro. Pessoal, esse vídeo está recheado de dicas. Fica comigo aqui até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí pra estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá pra nossa receitinha! E as dicas pra fazermos as nossas balas baianas ou balas de vidro ou ainda balas caramelizadas, começa aqui no momento em que vamos fazer o nosso docinho. Eu vou fazer as minhas balas com recheio de brigadeiros, tá? A primeira, gente, é a mais tradicional, a bala de coco. Aqui então na panela eu já coloquei uma caixa de leite condensado. E vou colocar também uma colher de sopa rasa de margarina. Se você preferir, pode também colocar manteiga. Estou usando sem sal, mas poderia tranquilamente ser com sal. Primeira dica, gente, o coco. Eu estou usando aqui coco ralado, desidratado e desengordurado. Esse coco, ele não contém açúcar. E pra fazer essa bala, o ideal é assim, um coco integral sem açúcar, ok? Eu estou usando essa marca, mas você pode usar a marca de sua preferência. E aqui eu tenho 100 gramas de coco. Vou misturar e vou levar ao fogo até dar ponto de enrolar, tá? Aqui é um beijinho. E pessoal, por que que o meu coco aqui tem que ser sem açúcar? Porque o coco que vem com açúcar, ele é úmido. E nesse doce, nós não queremos mais umidade. E vou acrescentar aqui também uma gema. Eu vou retirar a película da gema e depois, então, acrescentar aqui nessa massa de docinho. Já passei a minha gema pela peneira. Agora é só misturar e vamos levar, então, ao fogo até dar o ponto de docinho, tá? O ponto de brigadeiro de enrolar. Aqui, pessoal, como o nosso doce leva bastante coco e a gema também, que é um espessante, é super rápido de fazer essa massa, tá? E o ponto dela é esse, olha, quando eu passo a espátula, já não volta mais. E vocês viram que aqui onde eu passei a espátula, se forma já que um montinho, tá? Então, agora eu vou desligar. Eu fiquei mexendo em fogo médio até adquirir essa consistência. Coloquei aqui em cima de um prato um plástico celofane. Se você preferir, também pode ser um papel filme ou, se não quiser forrar também, colocar no prato, pode ser também, tá? Vou cobrir aqui com um plástico e vamos deixar esfriar. Eu gosto de deixar esfriar em temperatura ambiente. E agora vamos preparar, então, a nossa bala de brigadeiro. Aqui na panela eu também já coloquei uma caixa de leite condensado. Vou colocar uma colher de sopa rasa, de manteiga ou margarina. Também estou usando sem sal e a minha é margarina. E uma colher de sopa de chocolate em pó. O chocolate que eu estou usando é 32% cacau, mas pode usar também o 50%. Vou misturar fora do fogo e assim que estiver aqui bem dissolvido, vou levar ao fogo. Fogo médio sempre, mexendo até o ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Vou mostrar certinho aqui pra vocês. E aqui, pessoal, o ponto que eu quero é esse também, olha. De quando eu passo a espátula, abre um caminho e forma aqui um montinho, tá? Esse ponto aqui vai favorecer muito o meu doce ficar mais tempo também cristalizado. Vou retirar, então, aqui o brigadeiro da panela. Também vou colocar aqui em cima do saquinho de celofane. Dobrei, vou deixar esfriar em temperatura ambiente e depois que estiver frio, nós vamos enrolar os docinhos. Pessoal, então, agora que as minhas massas já esfriaram, nós vamos modelar as nossas balinhas. E aqui, pessoal, é a mesma coisa que modelarmos brigadeiros, tá? E olha, quando o ponto está certinho, não gruda nada, tá? No plástico. E antes de modelar, eu vou massagear um pouquinho aqui a massa pra ativar a gordura e ficar mais fácil de fazer as bolinhas. E olha, gente, percebam que conforme nós vamos mexendo, já vai dando um brilho diferente aqui na massa, tá? E pra você que quer trabalhar aí com docinhos, aqui está uma excelente receita de beijinho. Porém, pra fazer o beijinho, não é necessário colocar a gema, tá? Pego, então, um pouquinho da massa e vou enrolar. Se você for fazer pra venda, você, então, pode estar pesando, tá? As balinhas pra que fique todas em um tamanho padrão. E olha como elas ficam aqui bem redondinhas. E, pessoal, uma dica de milhões aqui pra vocês. Quem quiser trabalhar com as balas de vidro, né? As nossas balas baianas. É muito legal fazermos os docinhos de um dia para o outro. Por quê? Nós aqui lutamos contra a umidade externa e interna. Pois é. A umidade interna é a própria umidade que tem aqui o docinho, tá? Então, se nós fizermos ele de um dia para o outro e deixarmos, né? Em uma forma lá, cobertos, fora da geladeira, essa casquinha aqui de fora vai ficar mais sequinha. Então, isso também garante uma vida maior ao caramelo, tá? Se você bolear a bala no mesmo dia que for banhar, tem essa umidade aqui que já vai contribuir pra que o caramelo derreta mais rapidamente. Então, essa é uma dica de milhões. Bolear as balinhas e deixar de um dia para o outro. Vou mostrar aqui pra vocês. E mais uma dica. Quando o doce está assim no ponto certinho e nós usamos luva pra enrolar, eu não preciso passar nem gordura na mão, tá? Nenhum tipo de manteiga ou margarina e nem água. Mas se você não tem luva ou não gosta de enrolar com luva, Então, você pode dar uma molhadinha na mão, tá? Com água mesmo. Quanto menos gordura aqui, melhor. Passa bem pouquinho a água e vai boleando então as balinhas. Aqui então, pessoal, eu bolei as balinhas de coco, coloquei em cima dessa forma de alumínio, deixei aqui o saquinho, tá? E depois eu vou cobrir. Eu estou usando aqui o mesmo saquinho até que eu embalei a massa, tá? Depois eu deixo assim cobertinho e deixo de um dia para o outro. E eu vou fazer esse mesmo processo com os brigadeiros. Retiro do plástico então e vou massagear a massa. Pessoal, percebam, olha, ela está com pouco brilho, mas a partir do momento que nós começamos aqui a massagear, olha como que o brilho aumenta. Porque isso ativa a gordura do docinho. Então, vai deixar a bala cremosa por mais tempo, tá? E essa daqui, gente, é uma receita tradicional de brigadeiro. Se você quiser fazer aí brigadeiros, pode usar essa receita aqui com certeza, que você vai ter ótimos docinhos. Olha aqui, ó. Que bonita. E essa luva, gente, que eu estou usando para bolear as balinhas, é uma luva de vinil. Se você for comprar, leia a embalagem aí, porque existem luvas com pó e sem pó. Essa daqui é sem pó, tá? Olha que gracinha. Eu estou fazendo as minhas balas com 18 gramas cada uma. E olha, gente, o brilho desse docinho. Maravilhoso, não é? Então, eu vou bolear agora toda a massa e depois vou colocar também na forma de alumínio e deixar lá de um dia para o outro. Pessoal, eu já estou aqui no dia seguinte, então. As minhas balinhas estão aqui. Eu já descobri, tá? E por fora, elas já estão com aquela película bem mais sequinha, tá? Por dentro, gente, o docinho continua super cremoso. Mas por fora, ele já está sequinho. Então, isso vai prolongar a vida, né, aqui do caramelo. Agora, então, nós vamos preparar o caramelo. Eu vou colocar aqui em uma panelinha duas xícaras de açúcar refinado. A xícara que eu estou usando é de 250 ml. A mesma xícara que eu medi aqui o açúcar, eu vou colocar uma medida, então, de água. E três colheres de sopa de vinagre. Eu estou usando aqui vinagre de álcool. Ele é o melhor para fazer o caramelo das balas baianas, porque não vai interferir aqui na cor. Mas você pode usar também um outro vinagre aí, desde que ele seja bem clarinho, ok? Vou misturar, então. E nós vamos levar ao fogo. E aqui, gente, é muito importante o ponto do caramelo para o sucesso das balas baianas. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? E mais uma dica, gente, bem importante. Procure fazer o caramelo em uma forma de alumínio fino. Por quê? Porque quando a nossa calda estiver pronta, se o caramelo estiver em uma panela grossa, a panela, ela guarda, não é? É calor. E aquele calor do alumínio grosso vai passando para a calda e a calda vai perder o ponto. Então, procure usar uma panela fina, ok? Aqui, pessoal, eu já liguei o meu fogão. Vou dar uma mexida aqui na calda. Vou me certificar que não tenha açúcar colado aqui na parte da panela onde não tem água. Por quê? Se tiver, pode ser que caramelize e aí vai ficar amarga a nossa calda. Então, é importante deixar a panela aqui assim, olha, livre, tá? De açúcar. E nós não vamos ficar mexendo a calda. Só mexemos aqui para dissolver o açúcar na água, juntar aqui com o vinagre e agora vamos deixar e ir acompanhando aqui o ponto do caramelo. E eu vou deixar o meu fogo médio para fazer a calda. Aqui eu vou mostrando para vocês o passo a passo, tá? A minha calda já está levemente amarelinha, está fazendo bastante bolhas, mas esse não é o ponto, tá? Ela vai reduzir ainda e vai modificar também o formato das bolhas e até esse barulhinho que está fazendo. Vou ver se dá para vocês ouvirem aqui o barulhinho das bolhas. Veja que parece barulhinho de chuva caindo no telhado, né? Daqui a pouco vocês vão perceber que o barulho também modifica. Alguns minutinhos depois, então, aqui um novo ponto da calda. Percebam que as bolhas já se espalharam por toda a panela, as bolhas são maiores e continua o nosso barulhinho, tá? Vamos continuar, então, com a calda aqui no fogo. Pessoal, mais uns minutinhos e percebam que agora já deu uma boa modificada. As bolhas, elas estão estourando mais lentamente, o barulho também, que parecia uma chuvinha, já está mais calmo e aí, então, nós vamos fazer o teste. Percebam que a cor do caramelo é uma cor de guaraná bem clarinho, tá? Eu vou pegar aqui, então, tenho aqui um recipiente com água gelada e eu vou pegar aqui uma quantidade da calda e vou pingar aqui dentro da água. Essa calda que eu pinguei, no mesmo momento, ela tem que endurecer, tá? E ficar como se fosse um pedacinho de vidro. Eu peguei a minha aqui na mão, gente, e ela ainda não está durinha como vidro. Ela está maleável. Então, isso significa que ainda não está no ponto, tá? Então, nós vamos deixar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, não adianta se basear por tempo, tá? Por isso que eu não estou falando quantos minutos a calda fica no fogo. Tudo depende aí do fogão que você vai estar usando, da quantidade de calda que vai estar fazendo. Então, aqui a dica mais importante são esses pontos que eu estou mostrando pra vocês até chegar no ponto certo. E qual é o ponto certo? É o ponto que nós vamos pegar um pouquinho da calda, jogar ali no recipiente com água fria e ele vai rapidamente endurecer. É instantâneo. E quando eu pegar, então, aquele caramelo já durinho, vou jogar dentro do recipiente e vai fazer barulho de vidro, tá? Vou mostrar aqui certinho pra vocês. Reparem que com o passar aqui dos minutos, que com o passar aqui do tempo, as bolhas vão ficando cada vez maiores e aquele barulhinho que parecia chuva vai desaparecendo. Pego, então, agora um pouquinho da calda, jogo na água fria, instantaneamente ele endurece, tá? Fica com essa aparência já como se fosse um pedacinho de vidro. Quando eu jogo ele aqui, escute o barulhinho, ó. Barulhinho de vidro, tá? Quando eu estiver fazendo esse barulhinho de vidro, é porque a nossa calda já está boa. Olha aqui que durinha. Então, nós retiramos do fogão. Separei aqui uma forma de alumínio, onde eu vou colocar já as minhas balas caramelizadas. Vou usar aqui um garfinho comum, mas você pode usar um garfinho especial pra banhar, desses que vende em lojas de artigos, tá? Pra confeitaria. Coloco meu docinho no caramelo. Vou virar aqui, olha. Precisa ser rápido, porque o caramelo, ele vai esfriar e vai cristalizar rapidamente, tá? Dou uma batidinha aqui pra tirar o excesso, porque a bala baiana, gente, deve ter um caramelo fininho, tá? Fica muito gostoso quando formos saborear. Coloco a minha balinha aqui e vou fazer esse processo com todos. Se enquanto você estiver banhando, a sua calda cristalizar, né, endurecer, você pode levar ela um pouquinho em banho-maria, que ela vai voltar a ficar assim líquida. Vou fazer esse processo, então, com todas as balinhas, tá? Vou fazer aqui uma de brigadeiro pra vocês verem que o processo é igual. Dou uma batidinha e já coloco aqui na forma. Vocês perceberam, então, que o maior segredo aqui é o ponto da calda de caramelo. Pessoal, eu terminei de banhar as balinhas, tá? Na calda que eu fiz. E a respeito, gente, da quantidade de calda, a que eu fiz aqui é suficiente pra uma receita de bala baiana. Como nós fizemos a de coco e a de brigadeiro, precisaria de duas receitas daquela calda, tá? Mas eu prefiro ir fazendo a minha calda aos poucos pra não correr o risco dela ficar muito grossa. Porque, como eu disse pra vocês, pode sim levar ela em banho-maria ou até mesmo, rapidamente, novamente no fogão pra ela voltar a ficar líquida. Mas se eu for fazendo esse processo, muitas vezes, vai chegar uma hora que não vai ficar bom, tá? Então, eu fiz aqui a quantidade de calda suficiente pra uma receita de bala baiana. E assim que eu termino de fazer, a minha balinha ainda está quente, porém, ela já está bem sequinha, tá? Então, é importante já embalar as balinhas. Por quê? Pra elas não terem nenhum contato com a umidade e prolongarmos, então, a durabilidade do caramelo assim, bem crocante, tá? Então, aqui, gente, eu tenho plástico celofane. Eu comprei aqui saquinhos de celofane. Abri os saquinhos e fiz assim duas partes, tá? Você pode comprar aí a medida que vai mais se adequar ao tamanho de bala que você estiver fazendo. Aqui eu coloquei a minha balinha e vou torcer o celofane. Eu não vou torcer ele muito justinho aqui na balinha pra evitar que a embalagem depois fique coladinha no caramelo, tá? E aqui, gente, você pode apenas apertar bem ou, de preferência, colocar aqui um fitilho ou um araminho desses próprios pra embalagens comestíveis, tá? Isso vai garantir também que o caramelo tenha mais durabilidade. Tudo que estiver isolando o caramelo da umidade contribui para a durabilidade da minha balinha. Mais uma dica, pessoal. pode ser que vocês vão tentar fazer a balinha em um dia muito chuvoso com muita umidade e vai ser difícil acertar o ponto do caramelo. Isso acontece justamente por causa da umidade do ar, tá? Então, em dias quentes é mais fácil de conseguirmos fazer aqui um caramelo mais perfeito, tá? Aqui, pessoal, eu usei esse saquinho, tá? Olha, politransparente a medida vinte por vinte e nove eu abri eles ao meio ficaram duas partes e depois cortei ao meio também. Então, cada saquinho desse eu consegui embrulhar quatro balinhas. Sobre a validade é importante guardar elas em lugar longe da umidade, tá? Geralmente se o clima estiver quente você vai ter uma balinha perfeita por dois dias. Se o tempo estiver muito úmido a validade é de um dia para o caramelo, tá, gente? Não é que estraga é que o caramelo vai ficar melado não vai ter essa crocância que é típica da bala baiana. Então, é preciso ficar aí atento a isso. Se você quiser guardar em geladeira também pode o caramelo vai se manter bem crocante porém quando você tira da geladeira a durabilidade do caramelo crocante é de cerca de duas a três horas. Passou disso o caramelo já vai começar a melar, tá? Agora sim quanto a validade realmente do docinho é de sete dias e pessoal dá uma olhadinha como fica super crocante eu vou jogar a minha balinha aqui, olha para vocês escutarem o barulhinho olha isso parece uma pedrinha caindo, não é? Vamos cortar uma aqui então para vocês verem como está aqui por dentro vou pegar aqui uma faca sem serra e vamos lá botaram o barulhinho gente olha isso olha que perfeição caramelo bem fininho bem crocante por dentro uma bala bem suculenta gente eu estou aqui com água na boca esse é o meu docinho preferido vocês acreditam? lembrando pessoal que esse é um doce tipicamente brasileiro é difícil quem não gosta ainda mais que você pode criar aí vários sabores qualquer sabor de brigadeiro que você fizer você pode envolver no caramelo e estar fazendo uma bala de vidro ou uma bala caramelizada com uma infinidade de sabores olha isso gente que perfeição quanto ao preço pessoal o preço varia muito não é? de região para região aqui a minha balinha ela foi modelada com 18 gramas e após colocar o caramelo ela fica em média com 22 gramas uma balinha aqui desse tamanho aqui em São Paulo vende-se aí de 2 reais até 4 reais varia muito então a minha sugestão é que você faça a precificação certinha dos seus gastos coloque o seu lucro né? antes de colocar o preço final de venda vou embalar mais uma balinha aqui de outra maneira agora vou puxar as pontinhas aqui para cima fazendo assim uma trouxinha e vou finalizar aqui com um araninho e olha como fica uma graça também esse modelo de embalagem pessoal eu vou finalizando o meu vídeo por aqui espero de coração que vocês tenham gostado se gostaram aproveita e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares que isso vai me ajudar bastante foi um grande prazer a companhia de todos vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro tchau tchau